És o profeta das nações És o profeta que o Senhor repartiu Seja louvado, Senhor Graça pra Deus Seja louvado, Senhor Seja louvado, Senhor Sorria, sorria, faça alegria Seja louvado, Senhor 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 Seja levado, Senhor Seja levado Eu te amo, Senhor Senhor, eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Eu te amo, meu Senhor Eu te amo, Senhor Senhor, eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Eu te amo, meu Senhor Eu te adoro, Senhor Senhor, eu te adoro, Senhor Eu te adoro, Senhor Eu te adoro, meu Senhor Eu te adoro, Senhor Senhor, eu te adoro, Senhor Eu te adoro, Senhor Eu te adoro, meu Senhor Eu te louvo, Senhor Eu te louvo, Senhor Eu te louvo, Senhor Eu te louvo meu Senhor Eu te louvo Eu te louvo meu Senhor Eu te louvo meu Senhor Celê! A Banda vem aqui e celebra com eles, mostre a eles comprovar a Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL inlet o o e É o profeta das nações É o profeta das nações É o profeta que o Senhor levantou É o profeta das nações